Me sinto muito feliz por ter sido convidada pela segunda vez para estar aqui na finalização do curso das gestantes e é algo que eu amo fazer, que eu amo falar, eu amo falar sobre porpério, porque eu sofri, sei como é e assim, é algo muito importante. E hoje, como é a segunda finalização, e aí o primeiro foi maravilhoso, mas eu acho que hoje foi mais especial. A gente se emocionou, foi algo muito bacana, eu acredito muito que a gestante precisa falar mais sobre esse assunto, a gente precisa deixar claro para a gestante que esse momento vai acontecer após a gestação, após o neném nascer, que aí sim começa realmente o porpério. Então, assim, a gente precisa dar mais informação, explicar que é normal a gente mudar de humor, a mente da gente vira uma bagunça como mulher, eu passei por isso e eu acho muito bacana. E hoje a gente fez uma finalização diferente, a gente chamou, convidou a Marcela, que já teve bebê, que está nesse momento de porpério, para ela nos ajudar, para nos auxiliar e contar as experiências dela. E foi algo muito bacana, porque contribuiu muito. Às vezes a gente faz projetos na nossa mente e projeta tudo, vai ser assim, vai ser assado e na verdade tudo muda a partir da hora que você tem seu bebê, que não é tudo que você projetou, você se sente frustrada, é como eu disse, a taxa hormonal cai muito. Então, tudo isso precisa ser falado para essas gestantes, principalmente essas gestantes que estão na primeira gestação, mas também tem gestante aqui, a gente está com gestante que já está na quarta gestação e uma é diferente da outra. E quem sabe ela não teve esse acolhimento nas demais. E eu acho esse trabalho importante por isso, porque é um acolhimento, é algo novo que precisa ser trabalhado, a gente precisa falar sobre isso mais, precisa colocar na mente da rede de apoio que essa gestante precisa ser acolhida de uma maneira diferente. Então, foi muito bacana, foi muito prazeroso estar aqui hoje servindo as meninas. Eu estou muito feliz, porque hoje realmente o curso foi, o final foi maravilhoso, foi emocionante mesmo. Bom, e o que você tem para falar para a gente sobre a dinâmica realizada aqui mais uma vez? Então, fizemos uma dinâmica bem interessante, com o copo, e aí eu pedi para eles prestarem atenção no copo e eu amassei. De repente eu falei, contei, né? Um, dois, três, e todos amassaram. Então, assim, é uma dinâmica simples, mas é uma dinâmica que fala muito com a gente. Por quê? A mulher, ela precisa ser respeitada. E tem coisas que as pessoas de fora, ou quem sabe a família, ou quem sabe quem está envolvido nesse trabalho todo, às vezes invade o espaço da mulher sem ela pedir, sabe? Então, a gente precisa explicar que eu não permiti que você fizesse isso, eu não queria que você fizesse. Ah, mas eu vi você fazer. Não, mas o bebê é meu, é o jeito que eu quero tratar. Então, a gente precisa entender que essa mulher tem uma voz ativa, né? Porque a gestante, quando ela tem o bebê, que começa o porpério, ela perde um pouco a voz. É interessante a gente falar isso. Mas por que, Kelly, que você está falando que ela perde a voz? Porque muitas das vezes, quem está próximo, acha que ela está num momento tão debilitado, que começa a tomar decisões por ela, e não é assim. É totalmente diferente. A gente vira uma leoa, e a gente quer que faça da maneira da gente. Então, é bom ficar claro na nossa mente que se eu não permitir, não faça. Se eu não falei para você fazer, não faça. Se eu te pedir ajuda, ótimo. Você está aqui para isso. A rede de apoio está aqui para isso. Para acolher, mas no momento certo, na hora certa, quando essa gestante fala assim, eu preciso que faça isso, eu quero que faça. Se ela não pediu, não faça. É a decisão dela, é o gosto dela, é da maneira que ela queira. A gente poder ter esse contato com essas gestantes maravilhosas, através desse curso, já é a terceira edição do curso de gestantes, né? Na qual são a média de oito a dez encontros, que cada encontro é falado de um tema diferente, que auxilia esse período que as gestantes estão passando. Que é um momento muito assim, que muda totalmente a rotina, a vida, tanto psicologicamente como fisicamente delas, né? E hoje foi um encerramento na qual, ao decorrer do curso, nem todas poderiam estar presentes, porque às vezes uma que estava passando por uma dificuldade na saúde, né? Mas hoje, no encerramento, assim, nos deixou muito felizes, porque todas elas praticamente fez, acho que umas três, só que não tiveram condições de vir, porque já tiveram um bebezinho, e eles estão bem novinhos, então não teve como elas estarem aqui essa noite. Mas o comprometimento delas por terem comparecido, e hoje o que foi falado com a nossa enfermeira Kelly, que trouxe um tema maravilhoso, auxiliou muito e fez com que nós todos chorássemos aqui hoje, que foi um momento maravilhoso. E a gente fica muito feliz, porque, além de elas terem um conhecimento, às vezes de algo novo, a troca de experiência, de que tem uma para com a outra, e no final, elas levarem para casa esse kit, na qual foi preparado para elas com muito carinho, assim, é algo maravilhoso, é gratificante estar aqui, fazer parte deste momento e desse movimento.